Termina amanhã o prazo para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021. Os interessados em participar das provas, isentos ou não, devem acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. A taxa de inscrição para os não isentos é de R$ 85,00. O pagamento deve ser feito por meio de guia de recolhimento da União. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão digital quanto na versão impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova, com quatro cadernos de questões mais a redação. O Enem digital serão apresentados na tela do computador, já a redação será realizada no formato impresso. A aplicação regular terá cerca de 5 horas e 30 minutos de duração. Já no segundo dia, as provas serão de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Neste ano, o Enem, um tanto quanto diferente devido à pandemia. No ano passado, nós já tivemos essas mudanças com relação à realização do Enem digital. Nas escolas, por exemplo, a preparação dos profissionais de educação junto aos alunos está bem rigorosa. Muitas escolas ficaram sem as aulas presenciais durante um tempo. Isso acabou afetando no processo de preparação. Mas agora, nesses últimos meses, até novembro, tem muito tempo pela frente, os alunos já estão se preparando através das guias online, que estão sendo disponibilizadas por todas as escolas da rede particular, municipal e estadual de educação aqui de Sorriso e de todo o estado de Mato Grosso. A expectativa para este ano é grande, tendo em vista as atualizações que o Inep ofereceu e publicou na portaria oficial que está disponível no site. Muito obrigado.